E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e hoje eu trago uma novidade aqui pra vocês, tá? A gente vai fazer um vídeo de unboxing do nosso mais novo parceiro, a Easy SMX. Eles mandaram pra gente o controle ESM9124 pra gente testar e fazer unboxing. Em breve vai ter um texto super especial do que a gente achou sobre esse controle lá no nosso site, fidedigno.com.br. Vamos cair dentro? Ó, ele vem assim na caixa, super bonitinho. Vem o controle, vem o suportezinho, plástico e um cabo. Lá atrás tem manual, estão vendo? Ó, vou mostrar pra vocês o controle que é incrível. Ele tem quatro motores programáveis traseiros. Ele tem aqui, ó, os gatilhos superiores. E, ó. Lindo demais, é lindo demais, lindo demais mesmo. O suporte pras mãos dele é incrível. Ele tem uma textura antiderrapante atrás que vai te permitir jogar por horas a fio sem que o controle fique, sabe, aquela coisa cansativa. Ele é super ergonômico. E, ó, esse aqui é ele. Em breve, como eu disse, vai rolar texto lá em fidedigno.com.br, tá bom? Só ficar de olho lá que tem conteúdo diário e tem muita coisa boa vindo por aí. Espero vocês.